Segundo o relatório de julho da OPEP, o Monthly Oil Market Report, Angola retomou a sua posição de terceiro fornecedor da China, com uma cota de 10% atrás da Arábia Saudita e da Rússia. A produção petrolífera estabilizou em julho no patamar de 1,78 milhões de barris por dia, mantendo-se pelo quinto mês consecutivo como o maior produtor da África subsaariana. O Orçamento Geral do Estado revisto para este ano contempla o aumento de 694,17 mil milhões de guanzas nas receitas de endividamento. Internamente cresce em quase 50%, enquanto externamente diminui em 8,8% em relação ao inicial. A Ministra da Indústria declarou o apoio do Governo ao projeto de produção de açúcar que empresários moçambicanos, em parceria com angolanos, pretendem implementar na província do Ije. O país tem potencialidade para a produção da cana-de-açúcar, tem alguma produção, mas precisa de muito mais, precisa produzir para exportar, acrescentou ainda a responsável. Após quatro sessões consecutivas em alto, o dólar norte-americano está agora a contabilizar a segunda queda. O índice que mede o desempenho de moeda face às dez principais divisas caiu 0,54% para os 95,65 pontos. O petróleo voltou a desvalorizar, com o Brent a perder 2,07% para os 44,05 dólares por barril. A pressionar estão as reservas nos Estados Unidos, que aumentaram em 1,06 milhões de barris na semana passada, ao mesmo tempo que a procura caiu 255 mil barris. Nos Estados Unidos, as principais bolsas fecharam em ligeira baixa, pressionadas sobretudo pelos títulos ligados ao setor financeiro e à energia, num dia em que os preços do petróleo voltaram a cair. Na Europa, as bolsas fecharam a sessão sem uma tendência definida, interrompendo um ciclo de cinco sessões positivas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho